Seja bem-vinda, não repare na bagunça É a primeira vez, mas você já é de casa Toda linda, nem na imaginação Sonhei em ter alguém assim pra ser minha namorada Feita a pincel, parece que Deus te desenhou lá do céu Me dê o papel de sempre te amar Eu já zerei a vida e se o mundo acabar Muito obrigado por me deixar te amar Nosso amor não acabou, só tá começando Eu agradeço por continuar te amando Eu já zerei a vida e se o mundo acabar Muito obrigado por me deixar te amar Nosso amor não acabou, só tá começando Eu agradeço por continuar te amando